Sejam bem-vindos a mais uma nova série aqui no canal, mano Três participantes Um do clã Ryuga Um do clã Uchiha E um sem clã Três ninjas novatos com um único objetivo Serem os ninjas mais fortes Mas para isso, eles precisam aprender tudo sobre este mundo incrível E aí, meus amigos, beleza? Eu sou o Tecível Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E é o seguinte, rapaziada Estamos aqui para mais um episódio aqui da nossa série de Naruto C-Mod Essa série linda de maravilhosa que vocês estão curtindo bastante, mano Então já chega, deixa naquele like e fortalece bastante, ok? Se inscreve no nosso fornecimento, ativa a notificação Para quando eu postar vídeo novo, você recebendo notificação, beleza? É o seguinte, rapaziada, mano Recentemente, a gente foi tentar fazer a missão Para batalhar contra o Iruka-sensei E a gente tomou um pau Nós três, mano, a gente está muito fraco Que droga, a gente morreu muitas vezes Mas o que acontece? Hoje nós iremos aqui aprender alguns Jutsus Que vão ajudar a gente na batalha Que é bom para evitar a batalha contra corpo a corpo e tal Mas, mano, é o seguinte, já está dando uma olhada aqui A gente tem os Jutsus, que no caso é o Rasenga O Shidori e o Housenga Ó, é o seguinte, temos três Jutsus e temos três pessoas O Housenga eu vou pegar, que no caso do Housenga é como se fosse o... O Catum Bola de Fogo E vai ter o Shidori, que é o de raio E tem o Rasenga Qual que vocês vão querer? Eu acho que eu vou ficar com o Shidori Eu vou ficar com o Rasenga, então Ok, então faz o seguinte Para vocês já comprarem Vamos já acelerar isso aqui Você vai lá em Skills E vão lá em Aprender No caso, o Fernando Ele não precisa aprender nenhuma Skill Por enquanto Já o Space Ele tem que pegar a afinidade de raio Tenta comprar aí Peguei, peguei Pegou? Boa Agora, você vai lá em Aprender Vai em Jutsu Vai em Next No caso, é próximo lá Vai em Aprender E pega o Shidori Tá, ok, comprei Show, show Agora você é a mesma coisa, Fernando Você vai pegar o Rasenga Não, já comprei já, cara Fica bem aqui, ó Fica parado bem Não, você já quer testar animin já, né, safado? Só pra testar, vai lá Fica lá Você já quer testar animin Não, calma, calma, calma Calma, calma Vamos iluminar aqui que tá um pouco escuro aqui Sai de perto, sai de perto Mano Vai fazer um regaço, velho O... Você vai usar o caso O... Rasenga Rasenga Peraí, peraí, peraí Tá, eu no caso vou ficar com bola de fogo Então eu vou aqui em skill Vou em aqui em Aprender E eu preciso da afindade de fogo Que no caso Vai servir pra... Ó, aí é esse Jutsu aí, rapaz Segura esse Jutsu aí Segura esse J... Fernando Fernando não se controla Tô se usa uma testar, cara Tá, vou aqui em próximo Vem aqui em Aprender E eu vou pegar aqui o Rousenga Beleza Aprendi a... Mano, olha só o buraco que fez, velho 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 Ó, agora só de raiva Agora só de... Fernando, fica lá no meiozinho Não, eu esqueci... Não, vai... Fica lá no meiozinho Fica lá no meiozinho Ah, por que, velho? Eu falei pra você esperar Você vai lá e jogou o Jutsu Fica no meio Peraí, deixa eu fazer só um negocinho aqui Não Vai... Fica no meio, Fernando Fica no meio Ô Space, vai lá pro outro lado, Space Fica lá do outro lado da ponta Coloca seu Jutsu no máximo Ah, não Fernando, fica no meio, Fernando Você vai pagar o pato Por você ser... Muito... Muito acelerado Ok Deixa eu só iluminar aqui pra ver bem a carinha do Fernando Quero ver a reação dele Tá Ó, Fernando, você não vai fazer nada Ouviu? Tá Você não vai fazer nada Quem vai ser o primeiro? Quem vai ser o primeiro? Space Eu? Vai ser nós dois juntos vai jogar em cima dele Tá Não, faz o seguinte Vamos jogar um de cada vez Você vai jogar o seu Shidori nele Depois eu vou jogar o meu Wokatum Molo de Fogo Depois a gente vai jogar os dois juntos nele Tá, eu vou jogar Ah, tá Isso vai ser sua punição, Fernando Por você... É... Ficar usando seu poder descontroladamente Vai, Space Pode ir Pode jogar? Pode jogar Meu Deus Já arregaçou um pouco Agora eu Ah, esse... Esse teu jeito saiu é muito fraco Vai Vai 3, 2, 2 1, 3 Vai Toma Deixa eu ver Meu Deus O do TC tirou 1 de vida só Só tirou 1 de vida? 1 de vida Só isso Ó, fica aí Deixa eu testar o meu Pra ver quanto de vida vai tirar Nossa Não, agora calma Agora calma Agora calma Agora calma Vamos nós... Ô... Ô, Fernando Fica parado aí Agora nós dois vai jogar nele Ô, Space Fica parado Só pra ele pagar o... Pra sentir a dor Sentir o sofrimento Faça assim Sobe uma torrezinha aí Ô, Space Tá, vamos subir Pra não ter erro Do Jutsu pegar em outro canto Tá, ok Vai, carrega aí 3, 2, 1 Então, ô, Space Eu Carrega teu chakra aí, cara Carreguei Deixa no máximo aí Ok Já preparei aqui No 3, 2, 1 Quando eu falar já A gente joga no Fernando Ok 3, 2, 1 E já Joguei Nossa Tirou muita vida, Fernando 2 de vida tirou Só 2? Sim, viu Eu tava com 480 E agora tô com 478 Mano, ok A gente fez o buraco, véi Caraca Ó Fala o seguinte Joga o seu poder em mim É, claro que eu vou jogar, né, cara Vamos ver Vamos ver se vai ser forte No Messi Ó, calma Deixa eu subir aqui, rapidão Fica aí também, Space Fica aí também, Space Pra tu... Não Tá caindo o primeiro É Vamos ver se vai ser poderoso mesmo Calma aí Subi mais um pouquinho Vai, joga daí Deixa eu carregar o chakra Calma Quando você for jogar, você fala Calma, tô me concentrando aqui Tô esperando Calma, tô me concentrando Ah, mas... Space, vai ser um copinho fraquinho É Ah, esse fraquinho, né Vai Calma Deixa eu carregar aqui meu... Ah, tá demorando Não, calma aí Não, calma aí Olha aí, Alô Vai Calma, não tô indo Você vai? Você tá com o chakra? Tá com o chakra? Tô com o chakra Toma Quer que eu taca o meu? Não Não, tu é fraco Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Que vai... Acho que agora vai Vai 1, 2, 3 e... Não tô indo Toma aí pra tu então Toma aí pra tu então Toma aí que eu tá com o meio de você O cara não tá sabendo fazer Faz aí, faz aí Vai o... Space Você vai até ser no teu enemy Tá, vou atacar de novo Tá, ok Não tô indo Shidori Ah, então Acho que o nosso golpe de ninjutsu tá muito fraco Acho que não tá dando tanto dano É, é provável que a gente tenha que, tipo, evoluir eles Sim, sim Ó, vamos fazer uma colisão pra ver qual o almo que é mais forte Colisão? Vamos, vamos Colisão de golpe, vai Fiquei triste, velho Isso deve tá sem chakra Comer comida e precisar aumentar o chakra Não A sua barrinha azul lá tá... Tá aparecendo? Sim Agora apare... Ah, atendei Tem que tá completo É, tem que tá bastante Ah, é por isso Vai, vamos lá, o Space Agora vocês vão sentir o poder Prepara aí 3, 2, 1 e joga Pera aí Vamos ver Ah, o meu tá mais forte O seu foi, o seu foi Ah, não empurrou o meu? Pera, eu não entendi Não, pera Eu só empurro o meu Calma, vamos de novo, vamos de novo Vamos de novo, vamos de novo Vai 3, 2, 2, 1, 3 3, 2, 1 e joga Pera Você empurrou o meu pra cá E o meu empurrou o seu pra lá Ah, então os dois tem a mesma força Só que os dois é repelido e tal Cadê tu, Fernando? Tenta aí teu golpezinho Michuruka Calma, pera aí Não, eu não tô conseguindo Ah, eu não tô indo Vai ter de sacanagem Toma Play Aí Ah, tá Atendeu por que não tá indo Agora eu entendi Por que não tá indo Eu tava esquecendo de clicar no botão, velho Tá, vai Fica lá Fica lá Fica lá, Sasha Fica lá Ele tá merecendo um Ele tá merecendo um Ele tá merecendo um Nossa Cadê ele? Vou tacar lá nele Oh, não Calma, errou, errou Calma Toma Tá desenhando Oh, oh, vamos ver Nossa Agora aqui vai ganhar Ah, o meu ganhou, o meu ganhou Não, não ganhou não Não ganhou ainda não O meu ganhou O meu empurrou o seu E o seu ainda explodiu E o meu ainda ficou Ou seja, se o nosso dá empate E o que ele perde A gente é melhor que ele O do racenga Do Fernando é fraco Olha a minha Bumbo ali Você é fraco, Fernando Você é fraco Te falta ódio Toma Tirou um de vida Tirou um de vida também Ui, vocês também Tirou um de vida É, normal Vamos fazer uma brincadeira É o seguinte Vamos fazer uma brincadeira A gente vai ficar aqui Oh, Space Sobe lá junto com o Fernando Vocês tem comida aí Pra você aumentar o chakra de vocês? Não A gente vai fazer uma brincadeira O objetivo de vocês É jogar Tipo, jogar Os seus poderes Em cima de mim Tipo, joga o Shido Joga o Hatsanga O objetivo é Tentar dar um hit Em mim Com o poder Tipo, tentar dar um danozinho Tipo, se fosse Não tenta se esquivar Das habilidades Sabe? Tá, ok Aí depois a gente reveza Eles vão ter que jogar Os poderes em mim Tipo, sei lá Vamos supor O Fernando joga Aí o Space Tem que ver Alguma hora Que talvez eu possa Ir pra jogar logo em seguida Pra tentar me acertar Vai dar um hit Tem que explodir Tipo, dar um hitzão Ó lá Aí Vai lá Isso, porém Não adianta atacar em mim Cara Pode dar uma danoia Vai tentar subir aí Ai, tô sem chakra Tô sem comida Tá, eu posso atacar já Tá, então vai Calma 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 Nem eu mentei Meu chakra aqui Eu vou ter que tacar em quem mesmo? Nimi Tem que acertar Nimi Vai, valendo Peraí, calma aí Valendo Tá valendo Opa Foi Ah, droga Eu acertei Acertei Ah, mano Deve ter que esquivar, velho Agora o Fernando desce Por que eu? Porque agora vai ser você Que vai ter que esquivar Vou ser o último Vou ser o último Ah, calma Agora vai ser ruim pra subir isso aqui, velho Ai Ah, tá no modo Tem comida aí, o space? Não, não tenho nada Mas eu consegui ativar Eu tenho um jubifinho Ah, quem desceu foi o space? Tá, ok Faço o que Não dá uma comidinha Que eu tô prestigiando Tô sem chakra Tá aqui, ó Mano O que a gente fez, mano? Autamente Mano, olha Mas tá cru, né? Tá cru, né? Não dá um regrasso que a gente fez Ah, tô aqui, tô aqui Tô aqui, tô aqui Não, não, não Calma, não come Não come, não come Tá, não come Ah, boa, boa, boa Vai sim, eu vou atacar em vocês Ah, eu tô ameaçando, né? Eu tô ameaçando Não gostei disso, não, ó Tô quietinho aí, tá Nossa Eita Errou, já era, já era, errou Droga Já era, errou Ninja de primeira viagem Estou, eu estou aprendendo, cara Estou aprendendo Pera, deixa eu fazer aqui Ó, vamos daqui, Desi Vamos daqui, ó Calmei, calmei, calmei Taca aí Deixa eu fazer aqui a fornalha Pra esquentar a carninha Ah, não acredito nisso Você errou também Eu caí Você caiu, Fernando? Toma aí pra eu te ajudar Ah, ceda isso Pode ser que eu não tá lindando Tá, ok, peguei uma carninha aqui Tá, vamos lá Sobei, ô, Fernando Tentamos subir Ela tá andando aqui de boa Mineirando um pouquinho Foi porque a gente fez um buracaço Agora pra acertar o... Space vai ser difícil Ih, meu chakra tá acabando Eita Taca daí mesmo, Fernando É, taca daí mesmo, vai Vamos lá, peraí Vou pegar aqui um local meu estratégico Ih, mas eu não tenho mais chakra Como é que eu vou atacar? Tenta, tenta ativar Às vezes dá Vai, valendo então Valendo Ah, não vou... Acho que não vai dar Pera Joguei Ah, acertou O impacto que ela dá A explosão é muito fácil Tem que ser bem rápido pra sair Toma 3, 2, 2, 1 3, 2, 1, 3 Ó, no ar, ó No ar, ó No ar, no ar, no ar Play Ai No ar, moleque 3, 2, 2, 1, 3 Toma Bem na cara Play Maldito Morra Não, mas é uma boa forma de minerar, hein É verdade, ó 3, 2, 2, 2, 1, 3 Play Vai morrer Vai morrer, Fernando Não, não morre, Fernando Não vou morrer, não vou morrer Eu sou um ninja, esqueceu Vai morrer Deixa eu... 3, 2, 2, 2, 1, 3 Tá com quanto? 476 Deixa eu ver Ai Tô sem chacra o suficiente Pra fazer Mas não tem problema Depois a gente Tenta upar um pouco mais Nosso jutos e tal Rapaziada, comenta aí O que a gente tem que upar aqui Deixa eu ver aqui, ó Qual dessas opções Que a gente tem que upar Pra nosso poder de que É, aumentar, ó Tem que o poder de chakra No caso, aumenta a vontade de atribuir Eu acho que é a vontade Porque, ó Controle do jutsu e poder Ó, tem poder do chakra, exato É, chakra máximo Não sei Algum desses atributos aqui Vai aumentar o dano do nosso chakra Mas, enfim Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Aprendemos aqui um jutsu Fizemos um arregaço gigantesco aqui Mas, mano Eu tô doido já pra testar Em alguns chunins aí Em alguns ninjas aí Pra gente começar a fazer as missões E, mano Pegar a bandana Que eu tô no objetivo Eu quero muito pegar essa bandana, véi De ninja Mas, enfim Mano Curtiu o vídeo Deixa aquele like Se inscreve no canal se não for inscrito Ativa a sua notificação E que você saia todo vídeo aqui no canal Beleza? É isso Um grande abraço Falou Fui